Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com o T-Sins 4, com a série do Don Juan e no episódio anterior nós tentamos engravidar a Gracinha, não sei se ela ficou gravidinha, então a gente tem que ver no decorrer dos episódios e estamos aqui na casa, eu esqueci o sobrenome deles, dos Breda, tá? Então eu já cresci a filha dela, ela era uma criança, agora já é jovem e adulta que é a Márcia, Márcia? Márcia Breda e tem aqui que a mãe dela que é a Jasmônia, Jasmônia Breda então eu tenho que dar em cima das duas, da Márcia eu não dei ainda, eu vou dar em cima primeiro aqui da mãe que eu falei que eu vou tentar ter um baby com as duas, tá? Então deixa eu colocar aqui pra ele deixa eu ver, eu vou tentar cativar, vamos ver se ela vai gostar da cativada o marido dela não gostou essa é a melhor parte, gente, é muito engraçado, cantada ousada deixa eu ver ela não é solteira, nós já sabemos, então nem vou me atrever a perguntar depois eu vou tentar trocar número de telefone vai Blake, dá a cantada logo deixa eu ver, romântico dá uma cantadona nela elogia a aparência ela aceitou, gente, então tá dando certo, hein? paquerar ele não tá gostando, isso que é legal, gente mas quem gostaria também, né? faz pergunta audaciosa não, não vai dormir ainda temos muito o que conversar, entendeu? seu marido tem que ficar muito mais bravo vou fazer pergunta audaciosa vou colocar aqui, fala mansa mandar um beijo quero dar o primeiro beijo nela ele tá super nervoso ai, que da hora, gente como eu estou má hoje estou muito má vamos dar outra cantada ousada ele já tá pensando que não quer nada com ela, entendeu? só quer ter um filhote, já era e eu vou colocar aqui o primeiro beijo e ele fica nervoso o tempo inteiro, é toda hora a jesmone era seu amor, né? vai, vamos dar o primeiro beijinho aí, nem tá ficando bravo mais porque viu que não tem como competir com o Blake, gente segura as mãos eu sei que você tá apertado o Blake também tá ai vai, tenta tenta falar com ela de novo sussurrei sedutoramente agora eu vou deixar ela usar o banheiro, gente depois o Blake usa vai pra lá, Blake deixa ela usar né, tá de dia 4 horas da manhã agora olha que legal olhar da janela, gente é essa visão que eles têm essa paisagem ali eles conseguem enxergar até o mar que legal vamos pra lá, Blake vamos comer um pedaço de bolo enquanto isso pegar um pedaço depois você usa o banheiro também ele quer muito fazer uma oba-oba que eu vou colocar depois e aqui o que você quer é responder a e-mail é muito fácil de ganhar pontinhos opa não é bate-papo deixa eu ver o que se o marido dela vai brigar com ela não, ele só foi usar o banheiro ela deveria usar também, né tá mó apertadona vou colocar aqui pra ele responder a e-mail tá, deu certo agora vem usar o banheiro, Blake deixa eu ver ele quer dar chave do apartamento pra mais alguém mas eu vou cancelar ele quer bater papo com a Nina por quê? que estranho bater papo com vou colocar aqui a Nininga o que? estou dormindo que folgada ele tá brigando com o bichinho com o ursinho de pelúcia não dá, né, cara o ursinho não tem culpa de nada disso desconta na sua mulher folgado eu quero que apareça logo pra tentar ter um bebê um bebê aham um bebê ih, ela dormiu mas eu vou eu vou deixar fixo aqui assim que ela acordar a gente tenta e também eu vou tentar umas duas três vezes com ela e depois com a filha, né que eu não posso me esquecer Blake você está alertando demais sabia? não cadê? então Tartar é um baby tá, eu sei que você está com sono, né mas é, eu acho que vai dar depois ela vai ficar dormindo no caso a menina dorme de salto alto e na roupa normal dela ela nem usa sapato gente esse jogo né aí como eu falei eu vou tentar umas duas três vezes só pra, né ser impactante e ela realmente ficar gravidinha ele quer contar uma piada suja pra alguém depois a gente vai fazer isso ele está muito nervoso ele fica despontando no bichinho eu vou xingar ele gente ele está pensando muito na Nina ele quer beijar a Nina gente o que está dando em você Blake? levanta vou cancelar ele quer assistir aqui olha o bomba com a Nina eu vou fixar porque dá 100 pontos e eu vou colocar aqui pra ele tentar ter um baby de novo rapidinho gente não estou entendendo essa obsessão dele com a Nina nossa só agora que você foi estapear a sua mulher demorou hein achei até que demorou vai outra vez eu preciso ver a Nina pra ele né realizar esses desejos ele tem alguns pontinhos aí que nós vamos comprar mais coisas vamos comprar mais traços gente vou tirar foto dessa cena marido vendo a mulher fazendo rouba rouba com o outro sim ai caramba pesado né gente meu Deus então eu vou tentar mais uma vez e a gente já vai dar em cima da filha dela ai hoje ele trabalha sim ele vai pro trabalho eu vou colocar aqui levanta acorda ela a gente tenta mais uma vez antes de você ir pro trabalho ele quer contar uma piada suja pra um ninho vou colocar aqui rapidinho só pra ele ganhar mais pontos e eu já vou colocar de novo pra tentar ter um bebê quantas namoradas você tem? 5 de 8 eu vou pedir pra ela ser namorada também vai ser 6 de 8 só vai faltar mais duas vai de novo ó 5.790 de pontos de satisfação vamos ganhar mais um pouquinho né depois que realizar aqui ele quer ter oba-oba com a Nina dá 150 pontos e quer bater papo com a Nina 65 depois que ele vai ter que ir pro trabalho depois disso ó é ir trabalhar vai logo o Blake rapidinho porque você tem que ir pro seu trabalho já pediu ainda não vai logo vai Blake ele travou gente ele travou pede pra ela aí deu certo tá agora vamos pro seu trabalho o chefe dele tá ligando gente com razão mas ele tava pedindo a Gizmone em namoro então o Blake tá indo trabalhar quando ele voltar eu volto com vocês tá bom é rapidinho meus amores o Blake foi pro trabalho já voltou não teve aumento eu achei que ele teria mas aqui ainda está excelente ele trouxe 571 simoleons pra casa tá e eu já trouxe ele aqui direto pra casa dos Caliente e os nossos três bebezinhos aqui o Henrique que eu achei que era uma menina aqui o Francisco e a nossa única princesinha que é a Diva Caliente olha a carinha dela gente olha isso cadê o Tab oh meu Deus que fofura deixa eu ver vocês tudo filho do Blake gente olha isso tudo lindinho do papai meu Deus eu acho que esse daqui é filho da Dina porque ele tá muito parecido eu vou colocar aqui pra ele brincar com os três né eu não sei se ela tá aqui se a Nina tá aqui não ai cuidados é brincar e depois vamos brincar com o outro bebê vai Blake e depois com a menininha pronto já que estamos aqui vamos cuidar dos bebês deixa eu dar uma olhada aqui ah eu não pedi pra entrar verdade então depois que eu brincar aqui eu vou brincar com ela com a Diva gente ele tem uma filha Diva que legal é legal a Gracinha está nos ligando claro que ela não teria o bebê agora né se ela estivesse gravidinha ei Blake sou eu Gracinha você quer um encontro comigo não obrigada por enquanto não Gracinha André Holiday como você recebeu a mensagem de um bebê gente qual é a lógica nenhuma né eu soube que você e Alice começaram a namorar parabéns por ter arrumado uma nova namorada obrigada filho foi a mãe do bebê que mandou entendeu fingindo que era um bebezinho entendi vai vamos cuidar dela Blake vai brinca com ela depois a gente tem que brincar com o outro neném tem que bater na porta pra isso vou bater na porta aqui pro pessoal me atender e ver se a Nina está aí se ela não estiver eu vou ligar pra ela vir aqui tá ela vem aqui e ele eu tenho que bater um papo com ela primeiro então eu vou colocar aqui pra ele bater papo com cadê a Nina vai ser difícil reconquistar ela se estiver muito baixo deixa eu ver é só dar uma cativadinha e tal eu acho que vai dar certo mas cadê cadê a Nina ela sumiu e agora meu Deus a Nina sumiu dos meus contatos gente isso é um perigo eu acho que eu vou ter que esperar ela aqui ela chegar vamos lá bater na porta brincar com o outro neném e vamos ter que esperar a Nina chegar pelo jeito só está a Dina aqui ah não ela tá assim ela tá aqui então deixa eu falar com ela deixa eu ver eu vou dar uma cativada já chega cativando ele tá todo fedido gente ai deu certo dá uma ninhada aqui com ela ai meu Deus esse blank que fogo vou trocar número de telefone troca número de telefone com ela porque sei lá porque sumiu deixa eu ver espero que ela aceite que ela goste né ai vamos dar um beijo romântico deixa eu ver paquerar ela não quis ela não quis calma ai vamos devagar elogia a aparência dela ai calma faz uma pergunta audaciosa dá um beijo delicado espero que ela aceite ó cantada ousada tem que reconquistar né gente o festival de espetarias está na cidade dá uma fala mansa sussurra sedutoramente não podemos mais tentar ter um bebê com ela né mas um oba oba rola eu vou colocar aqui oba oba blake vamos enviar um sms paquerador rapidinho vai ser pra irmã dela só pra realizar os desejos ah cancelou pedir para alguém namorar firme gente cadê ela vou pedir pra nina corre blake será que já apareceu não apareceu ainda não vou sair com você pose sensual corre blake nossa tem que conseguir dar 300 pontos gente é muita coisa espero que apareça logo aqui parece que ele falou shrex né não sei eu escuto cada coisa que eles falam gente não sei se é só eu ela está me convidando para o festival de espetarias mas eu não vou gente porque né eu tenho uma noção aqui pedir ela em namoro segurar as mãos pedir para ser namorada ai já apareceu ela aceitou ok aí agora eu vou colocar aqui para ele para eles fazerem oba oba pronto ele tirou essa foto que vai ficar guardada só no celular para não atrapalhar os outros esquemas né gente então vamos lá ele quer marcar o encontro no momento não ele quer praticar cantadas no espelho quem sabe se der tempo eu deixo ele praticar cantadas vamos fazer um obobinha básico ele está todo fedido gente ele realizou já o desejo ele quer tirar uma foto vou fixar depois ele vai usar o banheiro tomar banho de banheira vai lá Blake corre que dá dar comida para um bebê quer mandar outro SMS vou mandar para você vai manda um SMS feliz vamos tomar um banho de banheira vou colocar também para ele tirar uma foto para a gente ganhar pontinhos tirar foto e aqui ele quer pedir de novo para alguém para namorar firme deu certo? realizou? deixa eu ver é deu certo toma um banho já que somos sempre bem vindos ele pode comer aqui um neném feito bagunça eu não sei qual foi foi você? ah apesar que eu não consigo disciplinar ah consigo sim o que foi Gismonia? meu Deus esse nome é horrível não obrigada deixa eu ver educação e criação não vamos ver quem fez essa bagunça eu tenho que brincar com outro bebê também né então foi o outro bebezinho que eu não brinquei ainda cadê? tá por aqui pela casa e sumiu o bercinho que eles estavam dormindo né tá aqui não agora eu não sei fizeram a bagunça já faz um tempinho eu acho então eu vou colocar aqui ué cadê brincar? vamos acalmar alinhar aí aposto que vai aparecer a opção né a gente brinca com ele também tadinho foi o único que o Blake não brincou acorda e vamos lá brincar com o neném ele quer começar ele quer começar uma reunião de clube eu vou cancelar marcar encontro também eu vou cancelar ó agora ele quer alguma coisa com a Dina tirar uma foto com a Dina então eu vou fixar comprar brinquedo não paquerar a Dina que nível você atingiu é nível 4 de criação e educação aí eu já vou colocar aqui pra ele paquerar ela pra gente ganhar mais pontos paquerar e vamos brincar com o neném vai Blake eita fazendo bagunça agora eu vi que foi ele ele tá querendo abraçar romanticamente a Nancy mas a Nancy não está aqui vai Blake olha a pestinha depois vamos dizer pra não fazer bagunça é feio ficar fazendo bagunça viu neném você falou? fala cadê aqui? eu quero brincar jesmonia de novo? o que que foi? ah bebê nascido é a Alice gente olá Blake aqui é a Alice só queria contar que acaba de nascer Leandro meu lindo menino que eu vou anotar aqui é o bebê 33 então é o Leandro eu esqueci o sobrenome dela depois eu vejo ali da Alice que ficou de tanto que a gente tentou tentou deu certo gente deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no sobrenome dela e eu já vou brincar com o neném porque ele ficou furioso do papai xingar mas tem que xingar gente senão fica fazendo bagunça pela casa inteira cadê a Alice aqui? olha meus primeiros filhos já são criança o Anderson e o gêmeo dele são crianças já cadê a Alice? aqui qual é o seu sobrenome? não não é Almeida deixa eu ver Spencer King eu não sei se o sobrenome é King ou é Spencer King eu vou colocar como Spencer King mesmo tá? olha a chaleira aí dando um oi pra vocês como sempre Spencer King pronto pronto anotado bebê de número 33 já nasceu vamos brincar com o pequeno bagunceiro aqui e ele quer tirar uma foto com a Dina depois eu vou marcar aqui ô jogo não faça isso com a minha vida me assustei até gente achei que tinha bugado eu não sei se eu tenho que tirar foto com a foto tipo celular vou tirar foto com a Dina aqui e é a Katrina mãe das duas então o bebê da Katrina é tio dos bebês delas gente que loucura né é isso mesmo tio não ela é mãe não o bebê da Katrina é irmão delas isso é tio do bebê das duas tá certo gente que loucura né mas é muito da hora o que foi? ele tá dolorido ó ficando tão grande nossa aquele bebê está ficando muito grande acho que vai ser difícil continuar eu só vou tirar a foto aqui pra ele realizar o desejo tá não não é foto sim é quando você fala com sim e aparece tirar foto junto sabe então deixa eu procurar eu tenho que dar dica de educação aqui pra elas né porque os bebês estão fora de controle já ah cadê sumiu eu não tenho por enquanto tenho que falar com ela pra aparecer mas eu vou dar dica aqui de como criar o bebê e eu vou cancelar tudo ali vou falar com ela ele quer preparar um lanche caseiro eu vou cancelar ele quer também ler para um bebê dormir que eu vou cancelar ensinar um bebê ao neutroninho não ela deu em cima dele e ele não quis é isso mesmo? ele quer ganhar habilidade de educação e criação deixa eu ver e ele quer verificar um Henrique então vamos verificar o neném que está bravo ela deu em cima dele gente que loucura deixa eu verificar aqui bebê cadê? onde aparece? ações era pra aparecer aqui faz uma caneta engraçada lá deixa eu ver clique em Henrique e selecione para verificar o bebê aqui verifica o bebê verifica o bebê verifica o bebê vai doi que para ganhar os continhos oh jesus eu sei que ele está com sono mas só vamos verificar eu te deixo dormir vai Blake oh meu deus que difícil e eu vou disciplinar comportamento recente eu vou dizer para não ter colapso nervoso olha ensinando com certeza filha dela porque tem o cabelinho igual da mesma cor pronto eu já disse para não disciplinar e com ele eu já brinquei gente nossa eu acabei esquecendo eu acho que já não está aparecendo brincar ah já já ele ficou até dolorido por isso então eu vou deixar ele fazer alguma coisa aqui para comer cozinhar pode ser uma salada de frutas só para você mesmo depois vamos dormir porque você está muito cansado a gente vai dormir aqui mesmo gente estou com essa música mas eu não sei do que é porque tocou no caso faz logo a saladinha você come vamos dormir amanhã ele trabalha deixa eu dar uma olhada não ele volta a trabalhar daqui a 3 dias mas é sempre bom eu compartilhar piadas já deixar tudo preparado para quando ele for voltar para o trabalho vamos comer e depois ele vai dormir deixa eu ver nesse quarto roxo aqui ele também cochilou vamos comer deixa eu colocar aqui para ele vir dormir depois vai logo com esse cochilo Blake come aí rapidinho não ele já vai direto dormir então deixa ele está muito cansado gente o que ele ia fazer ele ia verificar o bebê depois quando ele acordar a foto saiu com o dedo ainda na frente mas cadê a comida que ele fez? está aqui e depois ele vai comer quando ele acordar ele está com muito sono então meus amores eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras e até o próximo vídeo até amanhã tchau tchau